É isso aí pessoal, uma ótima tarde a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Eu tenho a honra e o prazer de estar aqui na Santa Casa de Guaxupé na região sudoeste mineira e apresentar para todos vocês que estão ao vivo e a cores aqui com o Carlão uma parceria fantástica entre a Santa Casa de Guaxupé e o SENAC, muito bem representados aqui cada uma das duas instituições. E por aqui nós vamos apresentar para vocês um super curso de capacitação com o know-how SENAC Guaxupé, ou seja, com o que há de melhor. E esse curso pessoal dentro da área de gastronomia, são vários cursos na verdade, mas eu vou deixar o Lucas falar para vocês ele que é o consultor de relacionamentos do SENAC Guaxupé e vai detalhar para vocês o que de bom vai acontecer aqui tanto para os colaboradores da Santa Casa de Guaxupé quanto para a população em geral. É aquela coisa que o Carlão sempre fala, de um lado tem sempre gente procurando trabalho, de outro tem gente procurando pessoas qualificadas por isso surge o SENAC para fazer esse elo aqui e proporcionar maravilhas para a Santa Casa, para os usuários, enfim, para todo mundo. Vamos deixar quem sabe falar sobre o assunto. Começar contigo aqui Lucas, professor Lucas, quer dizer que o SENAC está com o know-how aí, está com mais uma qualificação super poderosa se assim posso dizer, em favor da Santa Casa, dos colaboradores e de toda a população, Lucas? Lacardos, amigos do jogo sério, é isso mesmo, o SENAC, como sempre, cumprindo a sua missão de capacitação para o comércio de bem, serviços e turismo, vem trazer mais essa novidade em parceria com a Santa Casa de Guaxupé. Até é uma forma que nós utilizamos aí, porque essa parceria já existe, nós temos aí o curso técnico de enfermagem, nós temos aí um programa de estágio juntamente com a Santa Casa e nós viemos inovar agora também com a parte de gastronomia, através do programa SENAC Mais, que é um programa direcionado para as empresas do comércio, de bem, serviços e turismo e que traz essa oportunidade com mais estes cursos. Lembrando que o SENAC Minas, neste ano, ele priorizou aí uma oferta de 15% do seu total de cargo horário voltado para o setor do turismo e serviços. Então nós vimos também, através da forma de alongar essa parceria, também trazer esse potencial aí para Guaxupé. Perfeito, então. Doutor Rafael, o quanto que vai ser importante aí para os colaboradores da Santa Casa? Nós estamos aqui, invadimos a cozinha da Gabi aqui para mostrar em loco que vocês estão aí determinados a sempre trazer uma qualificação maior para os seus colaboradores e para a população, doutor? É isso mesmo, Carlos. Boa tarde, internautas do Jornal Jogo Serra. A gente está muito feliz com essa parceria. Como bem disse o Lucas, já existe essa parceria há anos com o curso de enfermagem, produzindo profissionais para a Santa Casa de Guaxupé e agora estendendo no curso de gastronomia. Um fato interessantíssimo, que o Lucas pode até falar melhor, tinha profissional que instruiu os cursos para Minas Gerais toda e aí tinha a questão da cozinha industrial, que o Senac pediu para a Santa Casa para ceder e ao zero minuto, no primeiro momento, a gente falou, vem para cá, vamos fazer essa parceria. Vai ser um ganha-ganha sem fim, Carlos. A população que está vendo agora, os internautas, vai capacitar. Vocês estão vendo o banner aqui. O curso é gratuito, o curso é zero, é zero custo. Então, você vai sair com o curso do Senac, dentro da cozinha industrial da Santa Casa de Guaxupé. Vai ter o know-how de conhecer uma das maiores empresas de Guaxupé que produz alimento todos os dias, seja para os funcionários, seja para os pacientes. E agora, nós estamos aqui com essa parceria que vai dar muito certo, já deu certo. E a Gabriele, que é a nossa nutricionista responsável técnica aqui, uma das nutricionistas da nossa equipe da Santa Casa, da equipe multidisciplinar, que vai falar um pouco também da expectativa dela e da felicidade dela de ter esse curso conosco aqui, Carlos. Pois é. Gabi, a gente sabe que a qualificação dentro da área gastronômica é muito importante. Afinal de contas, vocês servem aí não sei quantas porções, quantas unidades, todos os dias de refeições. Queria que você falasse o quão que é importante o funcionário colaborador estar qualificado para exercer o seu trabalho. Boa tarde, pessoal. É muito importante essa parceria do Senac conosco aqui da Santa Casa de a gente estar qualificando o nosso funcionário, estendendo também a população para estar tendo uma segunda renda também, aprendendo, ajudando a gente aqui na mão de obra das nossas refeições que a gente faz todos os dias. É uma média de 600 refeições servidas por dia, entre café da manhã, café da tarde, ceia, almoço, janta. E é isso. A nossa expectativa é muito grande. Muito feliz com essa parceria e esperamos todos. Pois é. Ô Lucas, os cursos são cinco áreas aí dentro do setor gastronômico, cada qual dentro da sua programação, cada um deles vai começar numa data diferente. Eu queria que você falasse se há ainda inscrição, se já estão esgotadas, como que vai ser isso daí para o pessoal procurar. E o Senac, mais uma vez, ofertando tudo aquilo que ele tem de melhor e contribuindo com a população de forma gratuita. Isso, muito bem lembrado. A oferta é totalmente gratuita. Esse programa veio como uma forma de atender efetivamente aqueles que são contribuintes de todo o sistema S no Quitange ao Senac. Então nós estaremos aí ofertando cinco cursos na área de gastronomia, preparo de bolos e tortas, preparo de massas, quitandas mineiras, pães roscas e biscoitos, entre outros. Serão um total aí 100 vagas ofertadas, onde essas matrículas acontecerão diretamente na unidade do Senac. Perfeito, então. Pessoal, vem aqui já para falar para vocês. Daqui a pouquinho lá no www.jornaljogossério.com.br mais detalhes a respeito dessa super parceria. Senac, Guaxupé e Santa Casa. A Santa Casa que já oferece um atendimento há cerca de 100 anos, um atendimento de nível regional. E o Senac, fortíssimo em nível nacional, trazendo todo o seu know-how, trazendo toda a sua qualificação, a sua capacidade aqui para qualificar Guaxupé e região. Então nós estamos por aqui de olho em tudo isso que acontece e vamos mostrar para vocês detalhes. Preparem-se, tem muita coisa boa que passará pelas mãos do Senac aqui de Guaxupé e também pela Santa Casa. Uma parceria que vai ser boa para você, cidadão de Guaxupé e da região. Eu volto daqui a pouquinho ao vivo e a cores, porque aqui no Jogo Sério as coisas não param.